Música Fala galera, quer ganhar Gift Card pra poder investir no seu jogo? Essa é a sua oportunidade, tem o link dos jogos aí na descrição, um total de 12 jogos Você vai poder participar de boa aí, com grande chance de você conseguir ganhar o Gift Card Vou mostrar pra vocês como funciona, tá? No dia 9 do 3 de 2018, às 22 horas, quem estiver na posição 1 até a 10, vai ganhar um Gift Card Isso em todos os 12 jogos, tá? Ou seja, 120 Gift Card, pode participar nos 12 jogos Então as chances é que você pode ganhar 12 Gift Card, 1 por jogo Imagina galera, você conseguir isso tudo no jogo, tá galera? Pra poder participar, tem que se inscrever no canal do Faz Game que tá aí na descrição E o e-mail dele de contato também tá aí, tá galera? Vocês participando e conseguindo o ranqueamento necessário aqui entre 1 ou 10 Você manda mensagem pra ele lá, beleza? Tamo junto aí galera E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez Vídeo de last day, último dia na terra galera O vídeo de hoje nós vamos pela segunda vez aqui invadir essa parada aqui galera E vamos ver se a gente consegue alguma coisa de bom aqui novamente Que na outra foi top, tá? A gente precisa de Carvalho aí, beleza? É... Então galera, deixa o like de vocês aí, rebenta no like, tá? E antes da gente começar a nossa brincadeira aqui Eu gostaria muito de pedir pra você se inscrever no canal e marcar o sininho E é o seguinte galera, o YouTube não tá ajudando o Tubarão O Tubarão tá postando os vídeos Eu tenho certeza que... Vocês curtem o canal, tá? E o canal tá zoado aí, pegando poucas views É... Parece que a galera dá like, o YouTube tira Não tá notificando vocês Quando notifica Não... Não... Não tá contando as visualizações Tá complicado demais Então eu a partir de hoje Eu vou fazer o seguinte, tá galera? Programação do canal, eu conto muito com o apoio de vocês Vai ser... Meio dia 16 horas E 20 horas Valeu galera Se o YouTube não notificar Pode ir no canal que vai ter vídeo, tá? Conto com o apoio de vocês O link do nosso grupo no Facebook Tá aí na descrição Vai lá fazer parte também Pra interagir com a gente lá E eu vou tá postando os vídeos lá E a gente vai poder zoar de boa, tá galera? O YouTube não notificou Vai no Face tranquilamente, tá galera? Vou botar um correio aqui Que eu vou invadir essa parada aqui Vou beber uma água galera Que eu tô... Tô carne de pescoço aqui Tá foda Vou beber uma paradinha aqui Pra poder... Adoçar a boca, né galera? Show de bola Vamos lá Agora a cobra vai fumar, galera Vamos ver qual é... Qual é o evento que a gente vai participar aqui Nessa parada aí, beleza? Que porcaria é essa, galera? Que porcaria é essa? É o Tom, galera? Tem dois aqui, ó É o quê? Pera aí, pera aí, pera aí Vamos abrir esse cachote aqui Nada Ih, rapaz Ele quer roupa Ele quer roupa? Ele quer roupa Vamos ver aqui Ah, tá Roupa eu não tenho, parceiro Vamos ver se a gente tem aqui na loja aqui Opa, não tem não É... Vamos ver aqui Vamos voltar aqui, ó Beleza Não diz nada, cara Não diz... Ó Ajude esse... Ó, consigo umas roupas quentes E esse camarada aqui, galera Esse camarada aqui, ó Bloqueado Esse camarada aqui Temos que... Porra, não tá dando pra me ler aqui O bagulho tá ficando estranho aqui Beleza Vamos lá, vamos lá Árvores para o acampamento Temos que cortar árvores para o acampamento Beleza Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui Vamos pegar logo esse candango ali por trás ali, galera Vamos pegar logo ele por trás ali Vamos com essa arma aqui Vamos ver o que tem ali Vamos ver o que tem ali, ó Aí é um zumbizinho nível de 80, tá? Sapeca ele ali Beleza Show A gente precisa... Cortar árvore, galera Vamos ver Vamos ver se essa árvorezinha aqui vai servir, tá? Beleza Show de bola Vamos lá Eu não sei esse evento aqui Eu não sei como é que funciona, tá? Então vamos lá Quem já fez esse evento aqui Deixa na descrição aí Pô, caraca A gente tá arrebentando ali Não quebra o bagulho, cara Tinha que... Parado, tinha que ficar um pouquinho mais fácil aí, tá, galera? Tinha que ficar um pouquinho mais fácil, mas tá maneiro Tem um gordão lá, galera Tem um gordão lá Show Vê o verdinho Não cospe não, parceiro Não cospe não Show Beleza Dá mais uma, dá mais uma Beleza Quebrando a perna dele aí Partindo tudo aqui É, galera Vamos ver aqui, hein, galera Vamos ver aqui, ó Tem outro gordão ali Pega fruta aqui E, opa Surgiu do nada Aí não, galera Aí não É zoeira É zoeira Aí, mulher Vamos meter o pé aqui Que eu vou trazer as roupas pra aquele camarada lá Tá, galera? Deixa eu... Repara não, galera Que tá... Tô falando aqui A garganta tá coçando, cara Corre da vontade de ficar tossindo Tá complicado, cara Tá complicado aqui, ó Beleza Show Tá bloqueado aqui Eu tenho que fazer a missão, ó Eu tenho que fazer a missão, ó Temos que... Ó, o gordão veio Não veio Show Era pro camarada ali ajudar a gente, né Mas não ajuda, não Show Já era Já era O que que tá vindo ali, ó Ih, ele bate, ó Ah, moleque Opa, cartão R Aí eu gostei, hein, galera Eu gostei Ele ajuda a bater, tá Show Tem que pegar aquele gordão ali por trás, né Vamos pegar aquele gordão ali por trás Vamos logo sapecar ele logo Então vamos com a rachacuca aqui A gente... Destrói ele ali, ó Show Show Ih, rapaz Os verdinhos aqui É... Não tá cuspindo não, tá, galera Beleza Vamos ver aqui Vamos comer essas frutas aqui, ó Vamos lá Boa Caraca A frutinha ajudou demais, galera Ajudou demais, beleza Vamos lá Vamos pegar essas paradas aqui Eu acho que... Eu vou ter que fazer aquela machadinha lá de madeira, hein, galera Veio o gordão, galera Veio o gordão aqui, rapaz Não deixa a gente em paz, galera Rapaz Pra farmar aqui, Carvalho Tá caro de pescoço, hein É só sufoco, hein, galera É só sufoco Veio o lobo, cara Veio o lobo Rasga ele aí, ó Beleza Duas porradinhas aqui Matamos ele aí, ó Show Vamos lá Vamos lá Pensei que já tinha destruído essas paradas aqui Vou pegar a madeira aqui Beleza Show Pega essas paradas aí Quebra essa daí, né É Tá vindo... Tirou no dois de vida Nossa Capota aí, parceiro Capota Já era Quebrou aí, ó Boa Carvalho aqui Vamos pegar essas madeiras aqui no chão aqui De repente ajuda pra alguma coisa, né, galera De repente ajuda pra alguma coisa Rapaz, tá vindo muito gordão, galera Que que é isso Rapidinho nossa racha aqui Que vai pro Beleléu Aí não dá, né, compadre Porra, tá difícil, malandro Agora eu quero ver Se vai valer a pena Isso que eu quero ver Se vai valer a pena Aqui, fi Tô de olho em você, hein Tô de olho em você Tem um gordão ali, ó Rapaz Que tanto bicho nojento é esse, cara Vamos lá, vamos lá Quanto mais a gente mata Mais aparece, cara Impressionante isso Show Verida Pega aí, ó Rapaz Tem outro gordão lá, galera Tem outro gordão lá Vamos pegar ele Que a gente vai farmar Tudo tem direito aqui também, hein, galera Vamos farmar tudo Tem direito aqui, ó Ele também Rancou com vida Pra caraca dele agora, hein, galera Agora a gente Estrupou ele É malandro Pega aí, ó Lanterna, galera Lanterna Essa lanterna aqui é importante Vamos jogar pra cá Beleza Show Come aí, ó Tá maneiro 77 Vamos atrair eles Vamos fazer isso Ah, estratégia aí, galera A estratégia é essa, hein, galera A estratégia é essa Vem pra cá Vamos fazer nosso cemitério aqui, hein, galera Aí, ó Show Hihihihi Moleque Olha isso Cara, olha onde que veio parar a cabeça do puto Show de bola, galera A estratégia vai ser essa daqui Beleza Os dois vai arrebentar o gordão aqui Vem Vem, neném Vem, neném Hihihihi A estratégia top, galera Estratégia tá top Beleza Olha isso Cara, quebrou minha arma Vamos dar porrada aqui na mão Beleza Show Beleza Show Cadê minha arma aqui, galera Caraca Vou ter que meter a pistola, galera Vou ter que meter a pistola aqui nele aqui Que a gente aqui é... É carne de pescoço, né, galera Tem até um baú grátis ali Vamos ver se tem outra arma aqui, galera Vamos ver se tem outra arma aqui Não tem Vou ter que gastar a pistola aqui, galera Não tem jeito Vamos gastar a pistola aqui Vamos comer essa parada aqui, ó Show Vamos comer a cenoura aqui Noventa e um Tá bonito Tá bonito Beleza Vamos lá Aquele zumbi fraquinho, galera Eu não vou dar tiro neles, não Beleza Não vou dar tiro neles, não Mas eu vou levar pra lá Vamos lá Ó, ó, ó Vem, neném Vem Vem que o camarada lá Vai te estraçalhar, cara Vai te estraçalhar Se esconde aí, tuba Se esconde aí, tuba Se esconde aí Aí ele bate também no... No camarada, galera Então a gente tem que ficar esperto Não pode deixar ele morrer, não Galera Não pode deixar ele morrer, não Cadê? Nós matamos todo mundo Vamos lá Essa parada é tipo aqui do... Contrabandista, né, galera Reparou? Que é tipo a parada do contrabandista Beleza, ó, galera Já destruí todas as árvores, cara Todas as árvores Pega a sua parte na bolsa Ah, moleque Ha, 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 ha Show Conseguimos aqui o objetivo aqui Era esse aí, ó Vamos comer aqui, ó Vamos comer a porra toda aqui, ó, galera Vamos comer a porra toda aqui Show Show de bola Vou jogar essa parada aqui fora Pedra fora Essa madeira aqui fora Vamos coletar as paradas ali, tá, galera Vamos pegar a parada na bolsa aí Pega isso aqui, show Pega o kit médico Pega o álcool Que o álcool é bom, né, galera Pega a bauxita Esse pano aqui eu vou deixar, galera Esse pano aqui eu vou deixar Que a gente sempre pega aí Valeu, galera Opa, a gente tem que pegar Nossa parada aqui, hein, galera Vamos pegar não Vamos deixar nada aqui com esse cara, não Tá maluco? É... E olha lá Ah, porque não troca, né, galera Ah, moleque Vamos ver se esses... Essas pulgas aqui tem alguma coisa Pega esse pano aí Beleza Show Corda Vamos lá Pega aí Isso aí Beleza, beleza Encerrou aqui Galera Vou finalizar o vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado aí Tamo junto Abração Fui!